É isso mesmo, Cláudio. Não é a primeira vez que uma equipe de reportagens, principalmente do SBT, vem aqui neste trecho da passagem em Santa Rosa, no bairro Vila Nova. Aqui, desde a primeira vez em que nós estivemos no local, as coisas não mudaram muito. Pelo contrário, o buraco ficou mais profundo, ficou maior e continua trazendo transtornos a todas as pessoas que precisam passar aqui por este local. E como a gente observa nas imagens, aqui na passagem, o fluxo de veículos é muito grande. Os próprios moradores relatam isso. A todo momento, carros, motos passam e com esse buraco bem no meio da via, até mais do que no meio, percebam que as pessoas passam apenas por aquele lado. Então, para quem passa o outro no lado oposto, precisa esperar. E aí, tudo isso tem trazido realmente diversos problemas às pessoas que transitam, e principalmente as que moram aqui nesta área. Este morador relata que o problema já existe há bastante tempo e que acidentes já foram registrados no local. Mesmo assim, a área nunca recebeu nenhum tipo de serviço paliativo. Risco muito grande para as crianças, para os meus filhos que ficam por aqui, né? E já tem há mais de uns dois a três meses já esse problema aqui nesta rua. A gente precisa do poder público, né? Que venha ajudar nós aqui, que precisamos dessa condução, não só para mim, mas para todos, né? É isso que eu posso falar aqui, entendeu? E tem mais a vizinhança aqui, como é que se diz? É uma área bem movimentada, né? Muito, muito bastante. Tem colégio lá para frente, tem escolas, entendeu? Então, o risco é iminente. É muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Então, o risco é iminente.